Não gasto mais com lanches caros. Todos vão amar essa receita. Em uma tigela média, comece adicionando dois ovos inteiros. Em seguida, acrescente uma caixinha de 200 gramas de creme de leite, uma pitada de sal, e misture tudo muito bem até homogenizar. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Esse é o ponto ideal. Agora, acrescente cebolinha a gosto, 100 gramas de mussarela ralada, 100 gramas de presunto cozido cortado em cubinhos, e continue misturando para o recheio agregar ao creme. Após ter feito isso, pegue 5 pães franceses amanhecidos cortados ao meio e afunde o miolo, assim como estou fazendo. E recheie com 2 a 3 colheres de sopa do recheio que preparamos. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Com ele, você vai ter todas as receitas na palma da sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além de tudo isso, você vai ter uma área exclusiva que você pode favoritar as receitas que você mais gosta de fazer. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. Depois disso, passe os pães para uma assadeira grande. Leve para o forno pré-aquecido a 200 graus e deixe assar por 15 minutos ou até que gratine. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Aquela receita está pronta. Você já pode pegar um e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! 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 Tchau!